Eu preciso de você, não me diga não Arrocha, chama Pai minha, minha paixão Eu preciso de você, meu coração E aí Minha paixão Eu preciso de você, não me diga não Eu preciso de você, meu coração Eu preciso de você, meu coração Eu preciso de você, meu coração Amém. Amém.